Assunto nefossai russi deputado CNRT, Arão Noe Amaral, e a Parlamento Nacional, relaciona e a loronça nulo ressignen, fulang ne, governo altera a execução o gerir um ruar o nulo, rodilore sistema ne, to loronça nulo ressignito, fulang dezembro ne. Arão Hatetem, bancada CNRT, sedeu catene, razão, governo altera, projeto decreto, governo execução o gerir um ruar o nulo. Tamba a loronça nulo ressigni, fulang dezembro ne, ma iberialidade, governo altera a execução o gerir um ruar o nulo. O sistema processo altera, roto e a dia 15 de dezembro. Já nem a regras, a loronça nulo ressigni, fulang dezembro ne. Tamba nem a se o governo muda a alteração, sem alteração, que não vai lhe inerar a se, é né, problema aí da fálica, está na, está na, está no estado de direito tinha, mas depois, está na loronça nulo, lá, tui regras ne vai estabelecido. É né, grave, até tevez, vai ter sistema. Tempo, né, tempo, tui regras, até torna, até 15 de setembro, 15 de dezembro, escuro, cada ano, né, sistema, todos os nossos processos tem que estar com. Por exemplo, Until期 tira, liu bananã, não é, tá, 15 de dezembro, né, salário cira, né, sai o teu tuanã. Porque o processo, o pagamento, o salário cira, sai todo dia 15, e aí o teu, mas agora, daí, sai o quê? Vice-presidente do Parlamento Nacional, Maria Angelina Sarmento-Rateten, governo altera a lei, tamba irrazão ruma, mais bem, atua altera a lei, né, competência do Parlamento. Também o governo tem dificuldade de execução do orçamento. Compromissos e obrigações.